Oi, eu sou o Goku e seja muito bem-vindo ao canal conteúdo. Esse é o primeiro vídeo do meu VEDA, Video Everyday in August, ou seja, melhor traduzindo para vocês, vídeo todo dia em agosto. E não teria oportunidade melhor para você estar conhecendo o canal. E se você já me conhece, você vai poder ter a oportunidade de ver mais desse conteúdo que você já acompanha. Isso mesmo, serão 31 vídeos durante esse mês de agosto. Ah, mas se você ainda não me conhece, primeiramente eu peço que você vá aqui embaixo e clique no botão inscreva-se. Logo depois, ative as notificações clicando no sininho e a partir de amanhã você já vai estar recebendo vídeo, notificação nova a cada dia. Mas se por acaso hoje não é dia 1º de agosto, já passou um tempinho, eu peço que você então entre mais a fundo no meu canal. Além de ter aqui na descrição um link com todos os vídeos, com a playlist e com o próximo vídeo desse VEDA, você pode clicar simplesmente no nominho Conteúdo e ver todos os vídeos que eu já publiquei por aqui. Durante esse mês eu vou estar publicando vídeos de gameplay, acho que em grande maioria. Vocês vão poder estar conhecendo um pouquinho mais do que eu gosto. Então, não há oportunidade melhor. Seja muito bem-vindo ao canal Conteúdo. Música 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 Música